Eu falo que não vou gastar e venha a bom perturbar meu juízo lançando mais um perfume. Comprei o novo por Blanca Gardena, mais algumas coisinhas e vou conhecer junto com vocês. Vocês sabem que eu sou colecionadora, tenho todos na linha por Blanca e essa novidade não podia faltar. Essa foi a minha primeira comprinha no site da Avon e eu paguei menos de R$30,00 nele, R$28,75. Então bora abrir que eu tô super ansiosa pra conhecer junto com vocês e também as novidades que eu comprei de maquiagem. A pessoa aqui falou que não ia comprar maquiagem tão cedo, mas tiveram os lançamentos da Avon que eu fiquei assim, simplesmente encantada. Esse aqui na caixa bonita. Tá pegando aqui. Vamos começar pelo perfume, é o por Blanca Gardena, como eu já disse, Del Colônia, de 75ml, ou seja, é uma concentração de um eau de toalé. E comprar no blind é aquilo que eu sempre falo com vocês, eu brinco que é assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu não recomendo comprar no blind, eu acho que a gente tem que conhecer as fragrâncias, principalmente pra quem não coleciona. No meu caso, como eu sou criadora de conteúdo, também por colecionar, eu tenho alguns perfumes na minha coleção que eu não me identifico tanto, mas por colecionar a linha, também por ser o material pra trazer de dicas, enfim. Eu acabo ficando com os perfumes, conseguindo utilizar ele de alguma forma. Nossa, já tô sentindo o cheirinho da fragrância daqui, vocês acreditam? Um cheiro fresco. Nossa, tá muito linda essa apresentação. Ele até me lembrou um pouquinho desse aqui, ó. O Serenity. A linha por Blanc, ela tem uma vibe bem confortável. Então bora borrifar pra poder sentir junto com vocês. E sério, menos de 30 reais, assim, vale muito a pena. É o tipo de perfume que entrega mais do que custa. Ele tem uma saída levemente ardidinha, um cítrico um pouquinho mais ardidinho. Essa tangerina tá trabalhada aqui dessa forma, mas que traz frescor, sabe? Uma saída mais cítrica, um pouquinho mais cortante, um pouquinho mais ardidinha. E agora o floral dele tá chegando. A gardenia, pra você que não sabe, ela é uma flor que traz nuances um pouco mais cremosas, mais leitosas. Então, tende a ser esse floral um pouco mais marcante, no sentido da cremosidade. A gardenia, ela não tá ainda reinando aqui na fragrância. Pode ser que no dry down, na secagem do perfume, eu consiga sentir mais presente, mais cremoso. Mas assim, tá bem harmônico, bem gostoso. Realmente a base dele é bem almiscarada. O almíscar, o musk, traz essa sensação confortável, fresca, aconchegante pros perfumes. Fecha muito bem a base, trazendo harmonia, fazendo com que a fragrância fique redondinha. Fica aquele cheiro realmente bem gostoso de sentir, que traz aconchego, traz conforto. Um perfume perfeito pra gente se jogar no verão, na primavera. Bem primaveril mesmo, romântico, alegre. Aquela vibe final de semana, aquela vibe passeio, almoço em família. Nossa, aquela saída pra poder tomar um sorvete, pra ficar com aquele dia mais alegre, sabe? Me transmitiu muita sensação de alegria. Gostei demais, menos de 30 reais, uma fragrância tão deliciosa. E agora tem essa mistura floral, até suculenta. Passou esse cítrico mais curtante. Nossa, eu tô encantada. Vale muito a pena, Avon, arrasando o custo-benefício, nota mil. Faz bem a vibe da linha Por Blanca. Trouxe também o seu diferencial pra linha. Então, se você curte Por Blanca, muito provavelmente você vai amar essa fragrância. E eu tenho algumas novidades que eu comprei lá no site. E assim, o que mais me chamou atenção é essa novidade aqui, dessa paleta de chocolate. Tá até combinando com a minha unha. Pra quem não sabe, assim, tá muito em alta. É uma das cores do inverno. E olha que coisa mais linda. Sério, parece que você tá abrindo um chocolate da linha Colortrend. É a paleta de sombras. Ai, que dor. Que dor de abrir. Mas eu vou fazer assim. Eu tenho uma paleta da Boca Rosa, também tem essa vibe de chocolate. Deixa eu te mostrar pra vocês. Foi uma edição especial da paleta de iluminador. E olha, é a mesma coisa. A gente tá abrindo um chocolate Boca Rosa. Trazendo tendências, né? Olha isso. E a minha ainda não tá usada. Tá guardadinha. Eu achei incrível na época. E eu tive que comprar. Não tá de morrer. Então, essa da Avon realmente veio nessa proposta. Eu vou abrir da mesma forma como eu abri a da Boca Rosa com a tesoura. Porque, com certeza, eu vou querer guardar nessa embalagem aqui. Pra poder ficar sempre, né? Lembrando o chocolate. Ai, gente, que fofura. Ela é bem pititica. Olha isso. Na palma da minha mão, praticamente. Que fofura. Não, eu esperava que fosse maior. Não vou mentir. Mas, que coisa linda. Não, essas cores também me ganharam muito. Porque são cores muito coringas. Dá pra construir várias maquiagens. Mas, enfim, eu amei a proposta. Eu amei a vibe de chocolate. Mas, pra você que tá aí na querência, não se engane. É pititica. E vai fazer duplinha aqui com a minha paleta da Boca Rosa. Também tem essa vibe de chocolate. E, enfim, amei as cores. Ah, tem um cheiro. Pera. Não. Não tem cheiro de chocolate. Cheiro de maquiagem mesmo. Poderia, né? E as outras coisinhas que eu comprei foram as seguintes. Peguei dois batons da linha Power Stay. Daqueles que tem glitter. Que viralizou na internet. Todo mundo testando. Peguei na cor nude pérola. Que eu achei super bonita. E essa também foi uma das mais comentadas. Que é o Malva Luminoso. E eu tô doida pra testar. Se vocês quiserem também. A gente fala um pouquinho. Eu posso trazer aqui. Aplicando. Enfim. Eu tava super curiosa. E espero conseguir usar bastante essas cores. E aí eu peguei também dessa linha chocolate. Que é o lançamento da Avon. Esse lápis pra olhos. Eu acho que ele é pra boca também. Enfim. Eu tava precisando de um lápis marrom. E aí peguei. Deixa eu ver se ele pigmenta bem. Nossa, pigmenta bem. É macio. Gostei. Tava precisando. Esse aqui de chocolate é realmente só pra olhos. Pra olhos e boca é esse aqui que eu peguei. Esse Color Trend Kiss. Deixa eu ver aqui. Abre aí. Pra mostrar pra vocês a cor. Tem a cor belga. Brownie. Que também é um tom de marrom. Mas pra esse marrom que tá na moda aí, ó. Então dá pra usar nos olhos e na boca. Então eu peguei esses dois lápis. Foram essas as novidades. Testei o cheiroso com vocês. Os produtinhos de maquiagem que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado. E me conta se você conhece essa novidade da linha por blanca. Se gosta da linha. E qual o seu favorito da Avon. Que eu vou amar saber.